Se você procura um apartamento de dois dormitórios, num condomínio fechado, com total infraestrutura ali próximo, você vai adorar esse empreendimento. É o Residencial Morada das Flores. Se você chegar lá, conhecer o apartamento decorado, você vai se apaixonar. Primeiro que é um apartamento muito bonito, você tá vendo já a imagem do decorado? É um apartamento de dois dormitórios, sala para dois ambientes, cozinha, área de serviço, tem vaga de garagem de um condomínio fechado. Aonde fica, começa a ver aí a região que é muito boa. Você tá próximo à Avenida Nossa Senhora do Sabará, altura do 3600 da Avenida Nossa Senhora do Sabará. Próximo tem Shopping Interlagos, tem Interlar, tem o SP Mart, tem também todo o comércio de escolas, transportes, tudo isso próximo ao seu próximo endereço. Então você vai gostar em muito. Primeiro você vai ter um condomínio completo, você vai ter aqui salão para festas, sala de ginástica, tem sala de jogos, quadra poliesportiva, tem playground, churrasqueiras com quiosque, tem um projeto paisagismo realmente de primeira e a segurança, segurança grave, tá? Condomínio também, Uber e tudo isso com mensais a partir de 140. Você fala o quê? É, mensais a partir de 140 você sai do aluguel, compra um apartamento de dois dormitórios nessa região. Procura, você não vai achar. E aqui você vai ter condições de comprar o seu apartamento. Primeiro, é 100% financiado pela Caixa Econômica Federal, você tem segurança total, tem escritura rápida, você tem seguro de vida, seguro de entrega. Por exemplo, assinou com a Caixa, você tem 12 meses a partir da assinatura de entrega da obra. É tranquilidade. E vou repetir, com mensais a partir de 140. Você tem uma ideia? O valor total à vista, 39.900. Quer melhor ainda? Sem entrada, sem intermediária e sem parcelas de chaves. Tem que correr, não tem? Anota aí seu próximo endereço, Rua Curiá 522, altura do 3600 da Avenida Nossa Senhora do Saborá. Para mais informações, tem que correr lá. O pessoal está de plantão, das 9h às 19h. Itaplan e o decorado te esperando. Vem correndo!